Olá, boa tarde, meu nome é Cláudio Dal Poço, eu sou um dos 11 filhos do seu Aurélio Batista Dal Poço e de Dona Matilde e estou aqui para contar um pouco da minha casa, minha história. Então, o mérito todo tem que ser dado ao meu pai, ao seu Aurélio, que ao lado da minha mãe sempre estiveram juntos trabalhando com a família toda e foi lá nos anos 80, na verdade tudo começou nos anos 70, afinal em 1977 surgiu o primeiro negócio aqui, que foi uma salada de frutas que era servida num chalé de madeira que o pai construiu meio sem recursos, mas que deu muito certo. Então, alguns anos depois, isso foi em 1986, ele sentiu a necessidade de ampliar o negócio e ele conversando com um menino que era desenhista de um engenheiro aqui da cidade, o menino era novo, tinha 18, 20 anos, não era arquiteto, não era nada, ele pediu um projeto para fazer uma salinha aí para vender artesanato, vender produtos coloniais, etc. O menino apresentou o projeto de um castelo e o pai olhou aquilo e na hora ele encarou, falou, eu vou fazer esse castelo sim. E houve uma coincidência aí porque ele havia comprado algumas pedras, já desse tipo especial de pedra que vem lá do Rio Grande do Sul, da terra natal dele, ele havia comprado para decorar uma casa que ele estava construindo na cidade para a família. Aí, assim que ele viu o projeto e falou, eu vou fazer isso, eu vou fazer, vou fazer, é de pedra, não vou fazer de tijolo não, vou fazer de pedra, lá da minha cidade natal. E aí que começou, surgiu essa construção que é a imagem para muita e muita gente aí no dia a dia. A imagem do castelo serve, o pessoal usa muito, a gente não cobra nada, é livre, usufruir desse ambiente, desse espaço. Tem foto para casamento de noivas, de gestantes, de 15 anos, etc. Tudo que você imaginar, o povo vem fazer ensaio aqui, clipes, música, teve vários já, música. Então, a gente se sente orgulhoso do pessoal escolher, porque realmente significa alguma coisa. É um negócio que não é só da gente mais, pertence a um patrimônio cultural, acho, no nosso município. Olha, e é claro, esse ambiente que está o tempo todo aberto para todo mundo que queira vir conhecer, que queira vir, inclusive, provar o que a gente serve aqui, os alimentos que a gente serve, está aberto o ano inteiro e é o maior prazer que usufruam desse espaço, que levem essa imagem para o Brasil todo, porque isso realmente é uma motivação, é um orgulho para a nossa família toda.